Oh mãe, lembra aqueles foguetes que eu via passar? Tu falava, trabalha louquinho que você terá Hoje a frota inteira não está podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nunca sonhar Oh mãe, oh mãe, lembra aquele foguetes que eu via passar? Tu falava, trabalha louquinho que você terá Hoje a frota inteira não está podendo comprar Deixando bem frisado que não custa nunca sonhar DJ, DJ W, porra O menor sonhado